O que é que está aproximando? É só para cima de França. Tudo é a porra aqui. Parado. 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 Corça que ele trabalha pouco os pés. Vai muito em frente. Estás muito longe, Ia. Muito longe. Olha lá. Calta assim. Ia! 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 E aqui não dá. Estas gás não houve? Não. Deixou estar. Deixou estar não. Não pode estar a 20 metros de linha da vantagem ao jogo todo. Se é para perfurar ali, não. Se é para jogar ao largo podre. Homem. Sai o plano deким. No antes de abrir daqui, não tá confundido? Bien. Atrás. Não está a esquecer de apontar os pontos, pois não? Pronto, perguntei ao André se o André tem o telefone ligado. André, o seu André tem o telefone ligado. Tens o telefone ligado? Nenhum. Pronto, é isso. Não, tenho o telefone desligado. Tem o telefone. Meteu? Eita! Onde está o Amaral? Está longe. Isto está muito apertado, dá que não quer ver se química. Mas não é este aqui, não é este. É este aqui. Isto fica muito mais perto. Queres mais perto? Muito mais perto, pois não se vê nada. Não sei, meu, nunca filmei isto. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei. Até me perdi com a... Está muito aperto. Estou assim, não consigo fumar. Está bem atacado agora. Olha fora, olha fora. Ai, caralho. Ai, que caraças até me esqueci de filmar. Sério? Sim. Foi muito bem jogado do I. Eu esqueci de filmar. E aí. 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 Eu prefiro ir um bocadinho mais longe, não porque eu assim consigo o jogo, senão tenho que estar sempre aqui a acompanhar. O quê? Você está a apanhar o jogo todo? O campo todo? Quase? Não. Está entre os 10 e os 10. Sozinho. Toque! Toque! Bate! 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 Bate atrapado! Trato! Explore! Bate! 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 Obrigado. Vou apostar na tucho de 4 para ver se o Palma falha. Não vai correr bem com o Palma para a bola na tucho de 4. Joga no placar, é a aposta certa. É lá! Agora Calundes. Bem jogado. Caracas. Esqueci uma outra vez de filmar. Não. Solta Amaral, não basta ir. Tem que soltar o Amaral. Olha a tucho. É que a tucho tu podes andar. É a única coisa. E o Amelete não podes andar mais do que 2 metros. E terá os movimentos a partir do Amelete. São dois. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomei, vamos lá. E sai do Mira? E sai do Mira? Vai Mira! 15 minutos. Não? Nós estamos a organizar, está bom? Agora estamos a trabalhar é para conhecer o gajo da bola. Está a morrer na bola. Verdade. Mais trabalhinho. É da hora que nós estamos a montar com o pedo de Portugal. Esperamos. Não está morrendo só. Então, não sei se perguntar, mas a gente que está. Tem que ir, não sei se perguntar... ...um me ver isso, não é? Mas, eu não sei o que está morrendo lá. Olha lá... Está perto de mim, não está morrendo. Vou, não está me veido, é essa torta. Está pronto! É, eu não, sei... Tem que gostar de mim, é aí que a te repete de mim. Não, é só... Mas eu vou falar. Já estou a avalação para o Direito. Alguma coisa pode voltar a zero, para o mundo. Vamos lá. Supostamente. Supostamente. O que foi isso? A mele é para gastos. Não, a mele é tucho. Vou a tucho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra. Não é só atacar-me. Olha o meu cadito de drop. Vai, faz a drop. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, caralho, se esqueci de filmar. Atenção à placagem! Vamos lá. Olha as esteiras do Brito. Ah, não é do Brito. Ah, não é do Brito. Trazaram-me, foi. Ah, não é do Brito. 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 Não é do Brito. Nem explora-te. Fora de jogo. Fora de jogo. Como é que se faz um fora de jogo numa bola tão linda? Fizeram falta? Fora de jogo. Uma bola de morul uma hora. decide-me vocêslayam Gonely. Cola Rado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. André. Não, 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 não. O que é que ele passa? É bonito. Tinha de cruzar logo com o Láfrica. É bonito. É feito! É feito! É feito! É feito! Molo! Anda! Agora anda sempre. Tem que ficar lá a demorar assim. Duas horas. E vai perder a bola. O que é possível? Aqui é ao pé. Não tem nenhum café? Não. Está fechado. Qual? No campo? Está fechado. Obrigado. Diga aí àqueles dos artistas para aquecerem o Yoga. Está fechado. Peça aí aos meninos que estão no banco para aquecerem-se. Está fechado. Está fechado. Está fechado? Está fechado. Está fechado. Isso é normal. Esta fechada. Vamos lá. Bueno. 50. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL